Olhar essa moça e dizer pra mim se ela tem algum defeito. Olhe pra ela à vontade. Dá uma voltinha, por favor. O que você acha? Se essa moça tem algum defeito, na sua opinião? Não. Não? Não. Então essa não tem defeito? Não, não tem defeito. Qual é a sua nota pra ela? Eu tenho nota 9. Tá bom, então vem pra cá. Agora pode ficar aí, porque estão a câmera, você ficando na frente dela, né? Vem pra cá. Não, não, pode ficar mais perto. Calma, calma. Vem pra cá, vem pra cá. Se se atrapalha enquanto vocês veem mulher, agora pode ficar aqui e dê uma olhada pra essa outra moça. Também é muito bonita. E qual é a nota que você dá pra ela? Também dou nota 9. 9. Ele que ela também não merece 10. Não. E qual é o defeito? Não tem nenhum defeito? Defeito não tem. Defeito físico, dente, aparência, nenhum. Não tem nenhum defeito? Não, cabelo bonito, rosto bonito tanto, as duas. Ok. Você que sabe, você não tá encontrando nenhum defeito em nenhuma das duas? Não, não. Já viu tudo direitinho? Já. Tá bom, então vem pra cá. Coloca-se aqui. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais pra frente. Aí tá bom. Olhe para essa terceira menina. Veja bem os olhos dela, veja bem. Qual é a nota que você dá pra ela? Dô, pra ela eu dou 10. 10? 10. Quer dizer, essa não tem defeito? Não. Não tem? Não. Que pena, não? Mas da sua opinião, essa é a nota 10. Isso. Ela ficou toda contente. Ela vai explodir de contente da minha. Só que uma tem defeito e você não encontrou o defeito. Olhe bem pra essa moça do meio aí. Essa tem um pequeno defeito. Não, mas fique de lado, um pouquinho de lado, senão a quebra... Aí. Se você procurar direitinho, você vai encontrar um defeito. Se bem que você já perdeu os 300 reais. Mas se você encontrar, eu vou dar 30 segundos marcados no relógio e você ganha 100 reais. 30 segundos, tempo. Mestrita, Amazonas. Aê, Amazonas! Amazonas, coé! Não era pra olhar pra faixa. Eu falei pra você olhar pra moça. É que sendo uma moça tão bonita, você, a última coisa que você ia olhar seriam as letras da faixa. Sem dúvida, senhor. Porque se você chegasse aqui, se olhasse pra letra da faixa, o auditório já tava ensaiado pra cantar. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Ainda bem que não precisou de cantar. Bem, ganhou 100 reais. Muito obrigado, Alexandre. Pode sair. Agora, vamos lá, Henrique, o de festa. Uma voltinha. Quer um babador? Não. Tem defeito? Também nenhum, senhor. Já viu tudo? Tudo. Que dói. Nove. Tá bom, vem pra cá, galera. Aí, tá bom. Pode olhar pra essa. Tem um defeitinho, eu acho, nessa daqui. Onde é que ela tem defeito? Posso pegar? Não, não. Só apontar? Pode só mostrar, é. Vira. Traz. Ah, pera um minutinho só. Vira. Vira. Bom, se você encontrou algum defeito, você vai lá e pode pegar. Posso pegar? Pode, claro. Pode virar. Aqui. Aí. Aí é o defeito dela? É, tá pra fora, né? Bom, então... Então, o que que tá pra fora? Vê lá, vê direitinho. Dá pra ver mais, hein? Não, não. Mas agora é o defeito. É que saiu pra fora a sua... A calça. A calça? É, a meia calça dela. Ah, é meia calça? É, meia calça comprida. Ela foi descuidada quando se vestiu. Isso. Tá bom, então dá licença. Se é que você... Vou passar na frente da câmera aqui. Quer dizer, esse é o defeito. É isso. Tá bom, então a gente faz assim, ó. Pronto. E agora? Ah, tá dez. Tá bom. Dez São Paulo. Por ser Miss São Paulo. E a outra? Não merece dez? Amazonas? Amazonas com S? Aê! Ganhou! Ganhou 300 reais. Ganhou, 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 ganhou.